e fala pessoal beleza aqui é o santano do canal mapa brasil e estamos aqui hoje pessoal fazendo aqui uma visita na cidade de araçariguama aqui em são paulo tá aqui é uma cidade aqui situada aqui na região metropolitana aqui da cidade de são paulo e vamos começar esse voo aqui pessoal dando uma olhada aqui nessa área aqui isso aqui pessoal é se chama arena américa aonde está aqui instalado aqui esse circo observa aqui a altura disso aqui pessoal essa aqui é a escola juscelino kubitschek tá eu vou fazer um voo aqui pessoal bem bem rápido mostrando algumas partes aqui da cidade de araçariguama como eu falei isso aqui é a escola juscelino kubitschek a arena américa onde está situado aqui esse circo aqui pessoal é um é uma área bem bem afastada um pouco aqui da cidade de araçariguama observe que tem uma alguns mata aqui do lado e aqui se instala aqui alguns circos de vez em quando parque para a população aí tem aí uma um lazer aí um divertimento e observa aqui pessoal esse espécie de lago ou pesqueiro né isso aqui eu acredito que não é um pesqueiro pessoal porque observe que é uma água meia barrenta tá vendo aí ó é uma água suja deixa eu dar um giro aqui para pegar bem de frente aqui pessoal olha só a arena américa lá onde tá o circo a escola lá em cima juscelino kubitschek então vocês que é de araçariguama pessoal vocês podem deixar aí nos comentários aí ó isso aqui o que que é isso aqui se isso aqui vai ser um pesqueiro ou o que que é isso aqui vocês podem deixar nos comentários aí embaixo aí vocês que tem alguma informação disso aqui e isso aqui é o campo de araçariguama então araçariguama pessoal que é uma uma população de vinte e dois mil oitocentos e sessenta tá o prefeito se chama rodrigo de andrade e a fundação dessa cidade pessoal foi dia seis de dezembro de mil seiscentos e cinquenta e três então estamos sobrevoando aqui alguma parte aqui da cidade essa rodovia que tá pegando bem em frente aqui pessoal essa daqui é a castelo branco tá vamos passar aqui por cima por cima desses prédios e isso aqui pessoal não sei o que que é isso aqui tá vendo esses tambores sei lá algum tá vendo aqui cilindros sei lá como é que chama isso aqui não sei o que que é isso talvez uma uma empresa né acredito que é uma empresa tá vendo aí e isso aí como falei a castelo branco tá olha só que deixa eu puxar o zoom pra vocês verem aqui ó não sei o que é isso e vamos aqui pessoal vamos fazer esse voo aqui o que que é isso aqui que que é vamos lá vamos ver aqui o que que é isso vamos passar aqui agora por cima por cima da castelo branco ah isso aqui é um cemitério pessoal é um cemitério aqui ó aqui é o cemitério jardim da paz aqui em arassarivano deixa eu dar um giro aqui olha só aí isso aqui o que que é isso isso aqui acho que é uma concreteira pessoal tá vendo aí esses caminhão bitorneira aí ó acredito que é para carregar os concreto né isso aqui na frente deixa eu ver aqui olha aqui isso aqui é uma concreteira mesmo aqui império dos pisos tá vendo aí império dos pisos não sei se faz parte dessa concreteira aqui mas acabou de mostrar deixa eu dar um giro aqui como falei pessoal vocês que aqui de arassariguama peço que por gentileza se inscreva no canal e não só o pessoal aqui de arassariguama mas você que tá chegou agora no canal peço que por gentileza se inscreva no canal ative o sininho aí para receber as notificações de cada vídeo que eu postar tá tem uma rotatória aqui ó olha só bem grande aqui esse império dos pisos tá vendo bem grande mesmo agora como falei não sei se essa concreteira se faz parte dos pisos né pode ser também que seja a fabricação dos pisos aí né ou como se chama império dos pisos pode ser pisos antigo alguma coisa desse tipo deixa eu aproximar aqui para vocês verem olha aí bem grande aqui pessoal grande mesmo viu olha os caminhão os caminhões parado aí olha só aí que legal pessoal vamos lá pessoal vamos fazer esse voo aqui loja 100 pessoal eu tô aqui em arassariguama pela primeira vez tá não sei se isso aqui faz parte do centro de arassariguama tá vendo tem uma loja 100 aí ó geralmente essas lojas ficam no centro né então como falei pessoal você que é de arassariguama que tá vendo essas imagens deixa aí alguma coisa escrito aí o que que é isso aqui olha só aí ó o castelo a castelo branco a rotatória aqui aí pessoal nós entramos aí ó nós entramos aqui pra vir pra cidade de arassariguama e é uma cidade grande pessoal achei bem legal a cidade bem aconchegante e vamos aqui fazendo nosso voo aqui ó vamos chegar até um pouquinho mais na frente mas eu já tô aqui com um sinal bem ruim mesmo já tô aqui a quase dois quilômetros da onde eu tô aqui de distância para o drone do controle para o drone vamos chegar até um pouquinho mais aqui na frente a essa empresa que vocês estão vendo aqui essa empresa aqui que vocês estão vendo pessoal se chama Metalex Votorantim vamos chegar até lá pra nós completar e finalizar aqui esse voo beleza e como falei pessoal é uma cidade bem grande essa cidade de arassariguama uma cidade de quase 23 mil habitantes então é uma cidade bem bem grande né uma cidade bem aconchegante aí gostei muito aqui de arassariguama tá vendo aí pessoal essa essa indústria aqui que se chama Metalex Votorantim tá mas é isso aí pessoal o voo foi aqui em arassariguama hoje quero deixar os agradecimentos a todos aí que curte o canal Mapa Brasil convido convido aí mais uma vez isso é muito importante pessoal você se inscrever no canal deixar aquele apoio peço peço que por gentileza faça isso se gostou do canal dos meus conteúdos pessoal se inscreva no canal para estar aí me incentivando a fazer mais vídeos legais aí para vocês beleza é isso aí pessoal forte abraço fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos espere mais vídeos aí pessoal abraço abraço